Você já pensou em nadar 3.800 metros no mar gelado com a temperatura ambiente de 13 graus? E percorrer nada mais, nada menos do que 180 quilômetros de bike? E finalizar correndo mais 42 quilômetros? Pois é, tudo isso aconteceu em Florianópolis, que recebeu durante todo o domingo a 14ª edição do Ironman Brasil. Mais de 2 mil atletas de 33 países mergulharam num sonho, uns com objetivos diferentes de apenas concluir a prova. Outros almejavam ir além, de quem sabe conquistar a competição. 48 minutos de prova de natação. Os primeiros triatletas já começam a adentrar a Praia de Jureira Internacional, já que agora vão para a próxima prova, que é o ciclismo. 180 quilômetros, a expectativa é grande durante todo o domingo. Mas nem todos conseguiram chegar à segunda parte da prova, já que a câimbra tomava conta de alguns atletas. Mas o público presente ajudou a superar as dificuldades encontradas durante todo o circuito. E tem gente que percorreu mais de 1.200 quilômetros para acompanhar a prova e incentivar os atletas. Foi o caso da família Paolo, que veio de Buenos Aires, na Argentina. A professora Paola trouxe os filhos para dar força ao maridão. A família Borges de Floripa também estava ansiosa e na expectativa de ver a filha Mariana a concluir a prova e, quem sabe, chegar entre as dez primeiras colocadas. O coração bate mais acelerado do que nunca, difícil essa emoção. E a gente quase não consegue dormir bem à noite e torcendo para que tudo dê certo, que ela consiga acabar a prova independente do resultado, que ela cabe bem, que o anjo da guarda proteja, como sempre tem protegido. Eu sempre digo que o alívio é depois que termina a bike. No chão a coisa fica mais fácil. Depois da bike, o próximo e último passo era o atletismo. E muitos já sentiam o cansaço e o desgaste de mais de sete horas de prova. E depois de oito horas, sete minutos e cinquenta e três segundos, o catarinense Igor Amorelli entrou para a história ao ser o primeiro brasileiro a conquistar o Ironman. Realmente é um sonho que virou realidade, porque conheci o triatlon aqui em Florianópolis uns dez anos atrás. Desde lá eu já queria, porra, comecei a fazer triatlon, um sonho na época longe, né, mas sempre um objetivo e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu realizar. E o pódio teve dobradinha brasileira, com o goiano Santiago Ascenso, seguido do espanhol Marcel Zamora. No feminino, a canadense Sara Gross cruzou a linha de chegada com oito horas, cinquenta e seis minutos e conquistou o seu bicampeonato no Ironman. Eu achei toda a corrida muito difícil. Todas as garotas chegaram juntas na bicicleta e pedalaram muito próximas. Eu pedalei sempre com medo. A brasileira melhor colocada foi a gaúcha Ariane Monticelli, que ficou na terceira posição, atrás da belga Sofie Goss. Melhorei muito o meu tempo, foi um tempo excelente, mas realmente elas são muito fortes, mas estou contente, estou contente. Em casa, né, é muito bom ser a primeira brasileira. Um domingo de muita emoção e superação, e ficará para a história com o brasileiro catarinense do lugar mais alto do pódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí